Eu acho que aqui no Brasil é uma utopia falar sobre ideias de jogo de um treinador que vai implantar num clube, isso não existe. Realmente é uma grande farsa. Você tem que realmente chegar nos clubes hoje com o teu conhecimento do futebol brasileiro, saber a origem e os jogadores que você tem na mão. Na minha transição defensiva, eu trabalho muito com seis jogadores, sabe? Independente do que a gente está na parte ofensiva, se você perde a bola, você consegue defender com cinco jogadores facilmente, temporizando de repente uma jogada, fazendo essa transição defensiva com cinco jogadores, você consegue sim temporizar e atrasar um pouco o jogo do oponente. É, foi muito legal essa nossa união. Eu acho que o Vanderlei me contratou pelo meu conhecimento da parte moderna de hoje do futebol, por ter me preparado no contexto atual, né? Então, eu tenho certeza absoluta que foi uma mistura legal, porque realmente o Vanderlei é isso que você definiu aí, né? Ele tem uma puta gestão, o jeito que ele trabalha hoje é diferente do jeito que ele trabalhava antigamente e ele traz isso com ele. É muito diferente do jeito que ele trabalha hoje. Futuri apresenta The Pitch Invaders Olá, futeboleiras! Com a força de Wanch's Bet, a maior casa de apostas do mundo, Futuri Podcasts apresenta The Pitch Invaders, episódio 248. E a gente já tem uma história por aqui, sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. Meu nome é Eduardo Dias, estamos no ar em mais uma Invasão Futeboleira. Antes de tudo, hora de deixar aquele recado que as inscrições para o curso de Analista de Mercado no Futebol estão abertas, aulas ao vivo e online a partir de 7 de abril. Professores renomados como Bolívar Silveira do Inter, Renato Rodrigues da ESPN, Léo Miranda do Globospot.com, Eduardo Secconi aqui da casa, José Rodrigues do Aston Villa, Giovanni Dallavalli do Havaí, cara que desenvolveu todo o departamento de mercado atletico parnense, Gabriel Corrêa aqui do meu lado, Fernando Guti da Magnitude Sports, que aliás vai dar uma aula muito legal para analistas de mercado, que é uma aula sobre legal, questões legais, regulamentos, acho fundamental isso. E, além de mim, estaremos todos juntos nessa, acessem analisedemercadonofutebol.com.br para conhecerem o conteúdo programático, datas, valores, inclusive, se quiserem, faça como o Futre e doe bolsas integrais para o Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Bem, é hora da conexão com Gabriel Corrêa, Gabriel Corrêa que está voando com análise tática para as redes sociais oficiais do Brasileirão 22. A gente está hoje, deixa eu ver aqui, é 24 de março de 2022, o TPI vai ao ar dia 25 de março. Quais os times que estão hoje e amanhã na tela, Gabriel? Hoje a gente está gravando, com prazer aí mais uma vez, Eduardo, todo mundo que está acompanhando The Pit Invaders. Hoje, dia 24 que a gente está gravando, está saindo Cuiabá, né? Sexta-feira que você está ouvindo esse episódio, tem o time do Flamengo, e o final de semana vai reservar aí Fluminense e Fortaleza, né? No guia do Campeonato Brasileiro que está se aproximando. Está chegando a hora do Campeonato Brasileiro. Bora! E a gente aqui sempre tem o propósito de trazer pessoas que nos ensinem e, além disso, que arriscam a própria pele dentro da arena. Marius Copertino, treinador de futebol, seja bem-vindo ao Futuro, seja bem-vindo ao TPI, prazer tê-lo aqui. Eduardo, bom dia, tudo bem? Gabriel, grande prazer estar falando com vocês aqui no The Pit Invaders. Muito legal esse programa. É um grande prazer estar participando. Invaders, vamos invadir o playbook de Maurício Copertino. Maurício, e aqui a gente sempre ancora a nossa conversa numa questão que, pra nós, é importante, que é o contexto. É a partir do contexto que a gente começa a bater um papo aqui. E, geralmente, quando se analisa um treinador, é um padrão aqui no Brasil, se despreza o contexto que ele chega no time. E, geralmente, esse time, Maurício, ele não é necessariamente alinhado com as ideias do treinador. Como é que se faz pra chegar num time que tem características diferentes, às vezes, estar em situações na tabela perigosas? Quer dizer, geralmente, sempre estar, né? Porque um técnico não chega com um time em boas condições. E onde é que fica a ideia do treinador e o contexto do time nisso tudo? Como confrontar isso tudo e levar pra campo, Maurício? É a tua ideia que tem que prevalecer ou são as características do jogador? Eduardo, é uma ótima pergunta isso daí. Eu acho que, aqui no Brasil, é uma utopia falar sobre ideias de jogo de um treinador que vai implantar num clube. se não existe, realmente, é uma grande farsa. Você tem que, realmente, chegar nos clubes hoje com o teu conhecimento do futebol brasileiro, saber a origem e os jogadores que você tem na mão, pra aí, sim, você adaptar. Um exemplo, você trabalhando no Sul aí é um estilo de jogo. Você trabalhando no Nordeste, são outros jogadores com outro cognitivo, com outra temperatura. Então, você tem que colocar isso tudo no contexto, né? O treinador do futebol no Brasil, além do conhecimento da sua preparação como treinador de futebol, ele tem que fazer essa leitura do clube, né? Porque, na realidade, aqui no Brasil, nem mesmo os dirigentes sabem como os clubes que eles dirigem, eles querem que joguem. Então, você tem que chegar e descobrir, às vezes, é de uma forma até engraçada, né? Porque o certo seria contratar o profissional Maurício Cupertino porque ele tem um estilo de trabalho e o clube gosta desse estilo de trabalho e vai encaixar nesse estilo de trabalho. Não, ah, vou contratar o Maurício Cupertino porque ele gosta de jogar de uma forma X ou Y. E eu não sei como é que o clube joga. Não, ele estava jogando Z ou H. Então, ah, mas porque o cara está bem... Ô, Maurício, vou contratar o Cupertino porque ele está livre no mercado. Ponto! 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 Então, é mais ou menos por aí, Edu. O que acontece no futebol brasileiro é isso. Agora que os clubes estão percebendo isso daí, né? E eu acho que a organização das gestões também tem feito grande... Um exemplo disso são os dois times do Ceará. O Ceará e o Fortaleza. Os dois presidentes organizaram o clube todo, né? O Bahia, há pouco tempo atrás, também estava fazendo um trabalho de excelência. Ele sabia qual é o treinador que ele queria contratar. O Red Bull Brasil faz isso, né? Tanto que o Maurício Barbieri já está lá um ano e sete meses. Enfim, Palmeiras, Flamengo... Flamengo não. Flamengo... Eu não vejo o Flamengo nesse nível, não. Porque eles contrataram os profissionais aí pra trás que não tinha nada a ver um com o outro, né? Então, eu acho que esse tipo de... Realmente de característica do treinador brasileiro, chegar no clube, se adaptar, conhecer os seus jogadores e aí sim colocar a sua maneira de trabalhar. E aproveitando, né? Já que a gente fala dessa questão de pouco tempo e chegar com o pouco tempo, a gente viu estudos recentes mostrando que o Brasil é um dos países que mais demite treinador e que o treinador fica menos tempo no seu cargo, que se eu não me engano, era um pouco mais a média de 130, 135 dias, o que dá aí quatro, cinco meses no máximo. Agora, Maurício, a gente fala de um... Você é um profissional que, bom, foi jogador, trabalhou como auxiliar com grandes técnicos, o mais recente trabalhava com Vanderlei Luxemburgo, agora seguindo essa carreira como treinador. É claro que a gente tenta se adaptar ao contexto, mas também é claro que você provavelmente bebeu de muitas fontes e se inspira ou talvez tenha como alguns treinadores como base do que você imagina como o ideal, né? O mundo ideal seria X, às vezes a gente não consegue, mas como é que você, começando essa... ou no caso, quando você iniciou a carreira de treinador, como é que você via o futebol, como é que você entende, como é que você vê o seu mundo ideal como treinador hoje, como suas ideias de maneira geral, assim? Em se tratando de Brasil, Gabriel, eu acredito muito que essa forma de realmente você, quando cai num clube de futebol, principalmente aqui no Brasil, onde a gente tem o conhecimento melhor dos atletas, eu acho que ainda dá para se tornar um jogo muito ofensivo, sabe? Procurando ter as organizações das linhas defensivas também, mas propondo sempre uma situação de estar jogando para frente, de utilizar a técnica do jogador brasileiro de uma melhor maneira, estimulá-lo para ele poder criar coisas importantes dentro de um jogo, junto com a parte tática, junto com a tua organização de trabalho, eu acho que no Brasil ainda você tem que fazer esse estímulo aos jogadores. Eu acho que nos trabalhos que eu procurei fazer, junto com o Vanderlei principalmente, eu percebi que o Vanderlei tem uma coisa muito boa, uma das coisas muito boas, que é essa situação de explorar a característica ao máximo do jogador, e até de mudar de posição o jogador. Ele é um cara que vê isso com muita pertinência. Pô, o Zé Rafael, eu trabalhei com o Zé Rafael no Bahia, e quando a gente foi para o Palmeiras, o Zé Rafael estava meio que encostado lá, sabe? E quando a gente foi para a Florida Cup, que o Zé Rafael entrou de segundo volante, porque ele gostou do Zé Rafael no treino lá, e ele tem essa percepção muito legal, sabe? De identificar o jogador, não, ele não é mais isso, ele é isso, porque aconteceu isso, e ele identifica isso com muita clareza. E eu acho que isso no Brasil, além do trabalho, Tati, como eu falei para você, que eu acho que é muito importante, hoje em dia não tem como você fugir a esse assunto, é explorar ao máximo o jogador brasileiro, que o jogador brasileiro tem um potencial muito grande ainda, e define jogo, e define partidas, em uma jogada, em um passe, em um drible, que isso aí são coisas que estão cada vez mais escasso no futebol, e a gente, é a nossa principal característica. Eu acho que isso daí é uma coisa que eu vou procurar colocar nos meus trabalhos, vou procurar sim estimular os meus atletas para que tenham confiança, para que façam o que o jogo, a torcida, a imprensa brasileira está acostumada. Está certo que hoje eu acho que globalizou o mundo. Então, muitos profissionais da parte de comunicação acompanham muito a Europa, e os caras têm isso muito forte dentro deles, sabe? Então, eu tenho que compreender esse mundo também, porque às vezes o cara está acostumado no campeonato espanhol, na Liga, está acostumado na Premier League, ver os jogos de lá, e de repente ele quer trazer as ideias de lá para cá, e acabam nos seus comentários, no seu dia a dia, falando alguma coisa em relação a isso. Só que a realidade do futebol brasileiro é muito diferente da realidade do futebol europeu, principalmente quando se fala em gestão de clubes. Os clubes são saqueados, os clubes realmente ficaram numa situação de pires na mão, e hoje realmente estourou essa coisa toda para os treinadores, principalmente, para os jogadores, e realmente os responsáveis maiores, que foram as gestões passadas dos clubes, que deixaram os clubes realmente numa situação lamentável, como a do Cruzeiro você acabou de citar, e eu trabalhei lá o ano passado, realmente é uma tristeza muito grande você ver um clube como Cruzeiro, na situação que estava o ano passado. Então, essa é a minha opinião em relação a essa tua pergunta. Maurício, aqui a gente usa muitos dados, mas esse uso de dados no futebol é muito novo ainda, e às vezes ele induz análises equivocadas. Por exemplo, a gente viu há pouco tempo, semana passada, um índice de acerto de passes do Arthur, de noventa e tantos por cento, sendo que nenhum dos passes é arriscando absolutamente nada. A gente até brinca aqui que ele tinha que diminuir o número de acerto deles, brincando ou não, falando sério, se ele diminui o nível de acerto deles arriscando mais, ele vai ser muito mais produtivo para o time. Os teus jogadores, quando tu incentiva ele a driblar e partir para o confronto, um contra um, ele vai arriscar mais, ele vai perder mais. E a partir dessa perda da bola, do ataque, como é que tu comporia a reação defensiva do teu time para defender? Porque eu estou pensando um passo à frente, é um time ofensivo, é um time que dribla, e se dribla, ele arrisca, e se ele arrisca, ele perde a bola também. Como é que tu compõe a recuperação dessa bola depois de arriscar e perder uma jogada, Maurício? Como é que tu monta e treina teu time para isso? Ótima pergunta, Edu. A minha transição defensiva, eu trabalho muito com seis jogadores, sabe? Independente do que a gente está na parte ofensiva, se você perde a bola, você consegue defender com cinco jogadores facilmente, temporizando, de repente, uma jogada, fazendo essa transição defensiva com cinco jogadores, você consegue, sim, temporizar e atrasar um pouco o jogo do oponente, para que esses cinco jogadores que ficaram lá na fase ofensiva consigam recompor. Então, eu acho que a questão de trabalho, a questão realmente de ideias de jogo, de fazer seu grupo acreditar que, de repente, com cinco jogadores, você consegue se defender, né? Então, existem várias maneiras de fazer isso, várias formas de você trabalhar no treino, essa sua transição defensiva. É questão realmente de você convencer o atleta, de você colocar suas ideias, colocar seu jeito de trabalhar. E, como eu sempre falo, né? O principal disso tudo, das ideias, é você primeiro fazer essa gestão de grupo que é fundamental em qualquer setor de trabalho, né? As pessoas, quando visualizam no comandante que realmente ele tem conteúdo, que ele tem ideias boas, que o grupo vai se beneficiar em relação a isso, qual é a dificuldade e qual é a situação que eu não vejo, assim, acontecer muito nos outros trabalhos, porque eu não acompanho, assim, em relação ao dia a dia. Mas, quando eu estou trabalhando nos clubes que eu trabalhei para trás aqui, essa situação da recomposição com cinco atletas, ela é muito legal, sabe? É muito legal e te deixa muito a responsabilidade daquela história de antigamente, quando a gente falava, assim, que nem eu, era um jogador zagueiro, zagueira, né? Tinha um volante que era só marcador. Aí eu jogava com o Giovani. Giovani, lembra o Giovani, que foi para o Barcelona, né? Meio ano. Claro, sim. Uma adquirissa fita da mãe para marcar, né, cara? Puta que pariu. Aí, pô, mas era craque pra cacete quando a bola caia no pé dele. Definia jogo, né? Falava, bicho, não tem problema você perder a bola, assim, não tem problema, eu corro para você. O volante falava isso para ele. Por quê? Era cara que definia jogo. Então, essa coisa que eu acho que ainda existe no Brasil, eu acredito muito nisso, porque eu vejo bons jogadores, você tem que passar dentro de um grupo, né? Porque hoje o grupo é muito dependente do que o treinador fala. Hoje eles não têm muita atitude de chegar dentro do campo, você não vê mais discussões, você não vê mais... São raros os momentos de conflito entre jogadores, né? E isso daí acontecia muito no passado aí, né? Principalmente quando eu estava jogando na ativa ainda. Não que eu queira que meu time siga lá dentro do campo, mas existem coisas ali que ainda fazem parte da cultura. Eu acho que tem que ser estimulado dentro do grupo. Maurício, você falou dessa questão do jogador, ainda tem muito, obviamente, desse jogador que individualmente decide vários jogos, sendo assim, esse é a peça-chave. E talvez a gente veja hoje um debate muito grande dessa questão, né? De quão grande vai ser a liberdade para esse jogador, para ele não participar, por exemplo, de uma fase defensiva, seja a transição ou seja de uma fase defensiva. Esses dias, acho que estava ouvindo uma entrevista do Klopp, se eu não me engano, ele falou, ah, para mim, nos meus times, no caso do Klopp, ele falando, você só não marca se você é o Messi ou o Cristiano. Ele falou isso uma época, que hoje para ele, Salah, Mané, Firmino, todos esses, eles acabam marcando. Até que ponto, ou como é que você enxerga essa questão de dar essa liberdade um pouco maior na fase defensiva para um jogador, como pensar com outros, como você trouxe esse relato da sua época mesmo, com o próprio Giovanni, que era um cara que decidia. Como conseguir balancear isso num momento onde o futebol hoje tem sido cada vez mais coletivo, Maurício? É, isso foi numa questão esporádica que acontece no jogo, né? Mas, normalmente, o contexto, a conversa com os jogadores vai ser de uma maneira, rapaziada, temos que estar unidos, temos que estar todo mundo focado nessa situação, tanto ofensiva quanto defensiva. Esporadicamente, você está numa fase ofensiva, saiu no contra-ataque, três ou quatro jogadores chegaram na área, perderam a jogada lá fora, lá dentro da grande área, no último terço do campo. Essa recomposição, às vezes você está jogando no Nordeste, 40 graus, jogando 4 horas da tarde, você tem que entender os caras que foram dar o tiro lá para fazer o gol, né? Depois de ter jogado no Sul semana anterior, para dar aquela viagenzinha longa, né? De 14 horas, né? Então, assim, você tem que entender isso e o grupo tem que entender isso. Os caras que ficaram, vai, por exemplo, a linha de quatro e com mais o volante, os caras têm que entender isso. em determinados momentos do jogo, não estou falando no contexto geral do jogo, mas em determinados momentos, tem que ter essa cumplicidade. Porra, rapaziada, vocês foram aí deram o tiro, porra, pique de 40 metros, porra, o cara chega lá abafado, cara. Não tem como, às vezes, o cara fazer a recomposição defensiva. E se os caras que tiverem numa condição, eu até concordo com o que o Klopp falou. O Klopp está trabalhando há seis anos com o mesmo grupo, só enxerta os jogadores que ele quer, tem toda uma estrutura física e financeira por trás dele. Lógico que ele vai cobrar o Salah, vai cobrar o Firmino e aí dos caras que não fizeram o que ele quer, né? Aí dos caras que não fizeram. Agora o Maurício Copertino trabalhando numa equipe aí, de repente, tu tem que ter esse jogo de cintura, né? Tem que ter essa conversa com os caras. É diferente, é uma situação bem atípica, mas que um dia eu espero também chegar no nível do Klopp e poder estar cobrando os seus atletas e os caras tenham que falar. O discurso que ele tem que falar é esse mesmo, né? É um discurso de realmente todos têm que marcar e todos têm que jogar. Eu também gosto desse discurso, só que em determinados momentos do jogo, as coisas não acontecem dessa maneira. Maurício, passaste por uma palavra aí, convencimento. Essa é a base? Convencer o jogador? O treinador é um vendedor de ideias também? É, Edu, eu acho que é um grande organizador de ideias e realmente um vendedor de ideias. O grupo de futebol no Brasil, trabalhando no Brasil, que é diferente de trabalhar fora do Brasil, né? É um outro contexto, é uma realidade. Aqui no Brasil, quando você... O jogador brasileiro ainda é muito carente pelo nível social, pela origem dele, sabe? Então, quando você chega num grupo de trabalho, seja lá qual for a equipe, seja lá qual for a equipe, e qual a divisão que for, lógico que a Série A tem jogadores com cognitivo e, de repente, até com uma estrutura financeira e familiar melhor, né? Por, de repente, ser jogadores bem melhores remunerados, jogadores cognitivamente que já atuaram na Europa e voltaram, tem até um entendimento já da parte tática e parte de responsabilidade dentro do jogo, mas aqui no Brasil, quando você trabalha numa Série B e numa Série C, que são contextos diferentes da Série A, a parte emocional e a parte de convencimento com o teu grupo eu acho que é um dos alicerces principais, né? É uma coisa muito forte, o jogador brasileiro ainda é muito carente dessa... realmente, dessa lealdade para os seus comandantes, né? Ele sente isso daí e o poder de convencimento realmente faz uma grande diferença, porque, na minha cabeça também, quando você não consegue ter uma gestão de grupo boa, é difícil você, de repente, passar as tuas ideias, né? O cara acreditar naquilo, então, eu acho que isso daí é um dos fatores principais que vai ser no meu trabalho, porque, como trabalhando como auxiliar técnico, eu sou muito latente nisso daí, porque eu que fazia o elo entre o treinador e os jogadores, e eu via o quanto que era importante ter essa boa relação. quando eu via que não conseguia fazer isso, pô, era difícil pra caramba o trabalho. E isso é muito legal que o Maurício fala, Dinho, e eu acho que é legal a gente tocar nesse ponto, porque ele está falando desse elo dele no período como auxiliar, eu vou pegar até o mais recente, que foi com o próprio Wanderlei Luxemburgo, eu acho muito importante a gente ter o relato desses treinadores, assim, porque em algum momento a gente falta um pouco da literatura do nosso futebol, né? A gente estava conversando, antes de começar a gravar, a gente estava falando da dica futeboleira que a gente vai trazer no final, dos livros do país mesmo, e, por exemplo, o Wanderlei é um cara que, enfim, é um dos maiores treinadores da história do futebol, do futebol brasileiro, principalmente também, mas do futebol, e em algum certo momento o Maurício ficou aquela coisa de ele só ser o gestor e não ter esse trabalho de campo, mas eu queria ouvir de ti, assim, muito desse trabalho, como era feito, porque o Wanderlei, eu estava ouvindo ele, acho que no podcast do Mano Brown, quando ele estava sendo entrevistado, ele falou muito sobre a cultura do futebol brasileiro, como ele enxergava o jogo. Como é que era esse dia-a-dia com um cara que também era um grande gestor, mas que, dentro de campo, a gente pode dar aquela brincada que ele sempre fala que eu trouxe isso, eu trouxe aquilo, mas isso aí, tudo bem, é da pessoa, não tem nenhum problema, porque no período dele como treinador, taticamente, ele trouxe muita coisa para o Brasil, isso é um fato, mas como é que era esse trabalho com o Wanderlei, que era um cara que parecia ser um grande gestor e também dentro de campo, acho que você falou da percepção dele de encontrar a posição de atleta, de achar um melhor lugar, como é que era esse trabalho com o Wanderlei sendo esse elo também importante, Maurício? É, foi muito legal essa nossa união, eu acho que o Wanderlei me contratou pelo meu conhecimento da parte moderna de hoje do futebol, por ter me preparado no contexto atual, então, eu tenho certeza absoluta que foi uma mistura legal, porque realmente o Wanderlei é isso que você definiu aí, ele tem uma puta gestão, o jeito que ele trabalha hoje é diferente do jeito que ele trabalhava antigamente, e ele traz isso com ele, é muito diferente do jeito que ele trabalha hoje e quando ele me contratou foi exatamente para isso, para ter os trabalhos de campo, para ter as ideias de jogo, para ter todos esses conceitos novos embutidos dentro do trabalho dele, sendo que ele nunca se importou em falar que o que ele fazia há 30 anos atrás é a mesma coisa que fala hoje, ele sempre toca nesse assunto, eu ficava até falando com ele, mestre, não dá para falar muito isso daí, senão os caras vão no teu meio, né, pô? Mas ele não está nem aí, ele gosta dessas polêmicas, ele é um cara muito espontâneo, e ele tem isso dentro dele, a gente conversava bastante, um exemplo clássico, o livro que ele... peraí, deixa eu ver aqui para vocês, para vocês, esse livro aqui, que é o livro que ele foi campeão na Tripsicoroa lá do Cruzeiro, né, e até eu comentei depois, eu estava falando com ele no telefone, o Abel lançou um livro agora do Palmeiras, do trabalho que ele fez agora, do ano de sete meses, e eu falei para ele, eu falei, olha, a sua literatura aqui está perfeita, você só conta a sua história, só fala a história do clube, o negócio, como pega a montagem do grupo, só que eu precisava ler você montando a equipe, como é que você fez, qual foi a tua ideia defensiva, quer dizer, o público é carente disso aqui no Brasil, porque o que você fez em 2003, é a mesma coisa que o Abel fez agora, só que o Abel, ele contextualizou todas as ideias dele de jogo, dentro do livro, aliado com algumas histórias, como é que ele descobriu a posição do Scarpa, falando quem poderia jogar lá de lateral esquerda, aquela coisa toda, então, são assim, coisas assim que eu tento explicar para ele, mas ele manda eu tomar no cu, mas eu tenho que falar isso para ele, e eu sou uma pessoa privilegiada de ter trabalhado com ele, escutado muitas coisas assim que talvez ele nunca tenha falado em público, para mim foi esses dois anos trabalhando com ele, foi muito importante mesmo nessa minha formação, eu consegui visualizar que existe a possibilidade ainda de trazer muita coisa do passado para o nosso trabalho hoje, de uma maneira diferente, porque eu penso diferente dele, eu sou uma outra pessoa, eu tenho outras ideias, eu acho que por isso que deu tanto certo a minha relação com ele, então, dentro do que você me perguntou, basicamente isso, ele me contratou porque eu sou o oposto dele, eu penso outro jeito, eu acho que por isso que deu muito certo o nosso trabalho, em três anos, trabalhando em três equipes, eu acredito que foi por causa disso. Maurício, a gente está gravando esse podcast em 2022, e a gente está testemunhando uma mudança na indústria do futebol, o nascimento de uma nova indústria, novos pensamentos sobre o jogo, e um ponto que os clubes têm avançado muito é na questão de mercado de jogadores, a gente até falou aqui sobre o nosso curso de analista de mercado, porque isso é uma necessidade, mesmo os grandes clubes estão formando, iniciando a formar os seus departamentos de mercado, é uma ideia nova, mas também é uma ideia que reflete no jogador, perdão, no treinador, porque mercado é comprar e vender. É uma nova atribuição do treinador desenvolver o jogador, dar mais valor ao jogador, para que esse jogador seja vendido melhor também, Maurício? Sem dúvida, quando você me contrata, eu tenho que desenvolver o teu atleta, eu tenho que melhorar o cara que eu peguei em janeiro, eu tenho que entregar ele melhor para o clube em dezembro, isso é uma atribuição do profissional, treinador de futebol e toda a sua comissão técnica. Então, lógico que dentro do contexto brasileiro, principalmente, às vezes fica um pouco difícil de você fazer isso pelo pouco tempo que você fica no clube, mas se você tiver a condição de ficar pelo menos um ano, além do profissional, treinador de futebol, desenvolver o melhor futebol para a equipe no conjunto, tem que desenvolver, você tem que olhar para o zagueiro e falar, pô, esse cara evoluiu, esse cara melhorou o posicionamento dele, esse cara está com a técnica melhor, o centroavante tem que estar finalizando melhor, o ponta tem que estar cruzando melhor, lateral, tem que saber a hora de entrar por dentro, entrar no corredor lateral. Então, é tudo questão de desenvolvimento do atleta, eu acho que isso faz parte do trabalho do treinador, sim, ele tem que ser cobrado por a questão global e pela questão individual do grupo de atletas que ele está trabalhando. E como é que se faz isso tudo? Maurício, a gente brincou da parte do viajar no sul numa semana e no nordeste na outra, mas é uma brincadeira que tem um fundo de verdade, os times fazem isso, acontece isso, joga na quarta-feira em Porto Alegre e no sábado ou no domingo você tem um jogo contra o Fortaleza no Castelão, então você tem esse pouco tempo. Depois vai a Chapecó. É, depois vai a Chapecó, volta a Chapecó. Você tem aí um emaranhado de viagens longas e que você tem pouco tempo para talvez fazer isso tudo que você estava comentando, tentar pensar no desenvolvimento do jogador, produzir esses relatórios, pensar e ajudar nisso tudo. Como fazer tudo isso? Aí é um contexto bem diferente Brasil e Europa, que talvez as pessoas não liguem ainda esses pontos, em termos de distância, de número de jogos. Como conseguir fazer esse desenvolvimento com, às vezes, numa semana, ter dois dias de treino, sendo que só um pode ser um treino mais forte do que o outro, porque você tem que recuperar os seus jogadores que já estão bem desgastados em meio a uma temporada longa. É, Gabriel, realmente isso daí é uma situação que acontece no futebol brasileiro, inquestionável e tudo. De repente, o jogador que não está, que está jogando, normalmente, você não tem tempo para fazer isso. Mas os jogadores que estão fora do contexto, você tem que desenvolver esses caras. Então, o cara que não vem jogando, você consegue trabalhar ele. Você tem que trabalhar esse cara. Por quê? O desenvolvimento não parte só para os 11, parte para os 25 que você tem, 28. E uma coisa que eu desenvolvo muito no meu grupo de trabalho, eu dou importância muito grande, o grupo que não está jogando. Então, eu acho que essa situação é uma situação muito importante que os treinadores brasileiros têm que se aperceber. Porque nós temos aqui uma situação muito real no Brasil, que é o calendário péssimo, a logística, o país continental, tudo isso que vocês sabem, eu sei, todo mundo toca no assunto, 500 jogos por ano. Só que os caras que não vêm jogando, eles têm que ter um trabalho melhor, um trabalho mais, realmente, de poder, já que é um cara que não vem jogando e tem a condição física, de repente, de estar podendo ser evoluído, eu não vejo por quê. Lógico que o jogador que vem jogando, que está viajando, que está no Campeonato Brasileiro, de repente, você não vai ter essa possibilidade. Mas também, de repente, é o cara melhor tecnicamente, é um cara que não precisa, de repente, de muito treino, um cara de 30 anos, que já tem a qualidade técnica toda desenvolvida, de repente, alguma toque que você dá numa parte tática, ou um passinho para trás que ele dá que ele fica melhor, porque, às vezes, ele está de meia, mas ele não tem mais aquela mobilidade quando ele tinha 22, 23 anos, e, de repente, ele pegando o jogo, vindo por trás ali, fazendo o jogo dele, jogando de frente, sem ninguém se aproximando dele para marcar, fica melhor. Até conto uma história do Gerson, com o Gerson Meia, que estava para a Olimpíada de Lyon, que era do Flamengo, quando eu estava na Seleção Brasileira, eu fui ver um campeonato sub-15, ele era ponta esquerda, e tinha o outro menininho, ponta direita, Paulinho, mas eles invertiam, porque o Gerson é canhoto, e o Paulinho era direito, um jogava pela direita, um jogava pela esquerda. O Gerson era rapidinho, um toquinho de parecer um caráculo rápido para cacete, com 15 anos. Aí ele deu o estirão dele, cresceu, ficou com 1,83m, eu acho, e aquele jogador rapidinho se tornou um jogador cadenciado. teve que vir para dentro, como meia, e depois agora está jogando como segundo volante. Então, são coisas que acontecem dentro do futebol, que às vezes você, dentro de um jogo coletivo, tem que se aperceber. Então, mais ou menos essa é a minha opinião em relação a isso que você me questionou. Um ponto importante aqui, mencionar-se do estirão, do Gerson, biotipia, Maurício, é importante o jogador no tamanho certo, para a posição certa, até onde vai esse dogma da biotipia do jogador? É, Edu, eu não procuro olhar muito para isso, não. Lógico que às vezes você, um zagueiro de 1,60m, você pode estranhar, mas é uma coisa que você procura adaptar também. Hoje em dia, o futebol é muito físico, são jogadores fortes fisicamente, então você tem que ter um certo cuidado em relação a esse tipo de situação. Geralmente, no profissional, quando você chega no profissional, se o jogador é baixinho, é porque ele realmente é muito acima da média, ele tem uma qualidade muito boa tecnicamente, outras valências que suprem essa falta de porte físico em relação à sua altura, ou seja, na parte estrutural do seu corpo. Mas eu não procuro olhar muito isso, não, porque realmente já vi situações dentro do futebol que me surpreenderam muito, jogadores assim, franzinos, que você não dava muita coisa e dentro de campo o cara é um leão, o cara realmente se supera de uma maneira que você fala, puta queimado, o cara é esse aí que joga, né? Então, e caras assim, estruturalmente, ótimos fisicamente, e chega no jogo, às vezes o cara é um cocôzão, né, velho? Então, tem que ter essa, essa, isso daí eu não levo muito em consideração, não, sabia? Agora, Maurício, você falou dos treinos, eu acho que isso é um ponto importante, sim, porque em algum momento eu costumo brincar que quando você está de fora, né, e talvez aí você pode colocar imprensa, pode colocar torcedor, pode colocar um monte de gente, sim, é muito fácil, né, você fala assim, ah, não, tinha que colocar fulano, tinha que colocar ciclano, é muito fácil, a gente estando longe, a gente não está nesse, nesse dia a dia, os últimos dois anos, inclusive, devido à pandemia, mais ainda, porque aí sim, você não acompanhava nada de treinos, repórteres não tinham nenhum acesso a treinamento, agora sim, estão voltando, como conseguir talvez fazer até essa comunicação para deixar, não sei se a palavra é deixar claro, ou é a comunicação em si, mas que, tentar mostrar que os treinamentos têm funcionado, têm dado certo, chegar em algum momento até no mesmo uma coletiva, conversar com, e aí às vezes as perguntas não ajudam também, né, mas enfim, aí é outra história, mas quando você tenta explicar essa questão de porquê que o jogador X está jogando, tentar explicar um pouco mais, ao mesmo tempo que, enfim, o entorno também não ajuda tanto assim. Gabriel, eu acho que a ausência de vocês nos treinos diários prejudica muito quando tem essa comunicação e esse tipo de entendimento do jogo, sabe? Então, eu sou muito adepto a estar liberando para a imprensa o trabalho, sim, eu quero que vocês vejam o meu trabalho de repente, esporadicamente, até no make-off, fazer uma resenha para falar sobre o que eu estou pensando e sobre as minhas ideias de jogo para vocês no make-off. Por quê? Porque o entendimento de vocês no jogo vai ser diferente, né? Você vai chegar a olhar o jogo e vai falar, pô, vai ver se está acontecendo aquilo mesmo que eu falei para você e se acontecer aquilo, você vai falar, pô, eu sei porque aconteceu isso, porque ele trabalhou isso daí, né? De repente, não precisa nem falar, nem me elogiar, nem falar nada, mas você sabe que eu estava trabalhando aquilo, né? Ao mesmo tempo, se não der certo, você também sabe que eu estava trabalhando naquela situação. Então, eu acho que isso daí é uma coisa que realmente deu uma parada, principalmente por causa da pandemia, isso é muito prejudicial, porque tem grandes profissionais, tem grandes treinadores com grandes trabalhos e às vezes o cara, por não ver ele trabalhar, por não ver as ideias dele, por não trocar uma ideia, hoje em dia está muito distante a relação imprensa, profissionais de futebol, pela questão toda que existe aí, né? Mas eu acho que eu penso um pouquinho diferente em relação a isso daí, eu quero ter contato com vocês sim, eu quero que vocês conheçam o meu trabalho, né? Eu quero que vocês vejam, porque é diferente, é diferente quando você vê o cara trabalhar e até para vocês terem opinião, para vocês falarem, pô, o cara está fazendo tudo certinho, não está vindo o resultado, mas o cara está, o cara é um bom profissional, o cara está conduzindo um negócio legal, não sei se tem contato com os jogadores, que o jogador não mente, o jogador fala o que é mesmo, ó, o cara tem trabalho, o cara não tem, o cara tem conteúdo, o cara não tem, nós estamos fazendo a coisa certa, o cara, então é toda uma questão realmente de entendimento e não passa só por mim, pela diretoria e pelos jogadores, é um contexto, passa por todo mundo, para a gente voltar à nossa credibilidade como treinador de futebol, nós temos que resgatar tudo que foi deixado para trás em relação a essas ideias de jogo, aos conceitos, a falar que nós, treinadores brasileiros, realmente, e não é uma coisa mentira, não é uma coisa que, porra, fala, pô, realmente ficamos para trás, até pelo fato de os profissionais europeus terem essa oportunidade de estarem estudando desde os anos 80, né, os caras se preparam nisso aí, e é uma realidade, pô, a gente não pode fugir dessa realidade, os nossos profissionais treinadores acabavam de jogar futebol, viravam treinador, não estudavam, não faziam nada, era diferente, então, ficamos um pouco para trás em relação à contextualização e ideias e estudo do futebol, mas eu acho que agora nós estamos tentando recuperar isso daí, o treinador brasileiro, que pelo menos os da minha geração que eu estou vendo aí nos cursos que eu participo, pô, tem cara preparado para cacete, sabe, é questão de oportunidade e voltar a ter oportunidade nas equipes para poder desenvolver suas ideias e ter continuidade no trabalho. Alguns episódios atrás, Maurício, a gente falou aqui com o Paulo Otávio, lateral do Wolfsburg, e ele citou para a gente um depoimento muito transparente e corajoso dele, contando sobre a luta dele para manter-se concentrado durante os 90 minutos, porque essa é uma batalha que ninguém enxerga de fora, é uma batalha interna do jogador contra ele mesmo, porque por vezes o pensamento voa e se perde a concentração, aquela concentração máxima, necessária. Como que tu vê o trabalho psicológico, mental, de fortalecimento mental do atleta no jogo? Acho importante ter isso dentro do vestiário, um psicólogo, alguém que, psicólogo, eu estou falando aqui o psicólogo esportivo, o psicólogo de competição, tu acha que isso é um ponto complementar porque a gente sempre acha aqui que a questão mental é uma barreira inexplorada do futebol ainda, é deixado um pouco para lá, todo mundo tem medo de se abrir e mostrar seus pontos fracos, porque o futebol é muito do machão, que não erra, que não precisa disso, mas que é quebrar esse preconceito e entrar na mente, fortalecer a mente dos jogadores, um aspecto tão ou mais importante que o tático, o técnico e o físico, Maurício? Fundamental isso daí, Edu, fundamental essa situação da parte psicológica do atleta, é pouco explorada, sim, a gente acha que no meio do futebol, como você mesmo disse, só tem machão, o cara tem que ser, errou um jogo, a torcida caiu de pau nele, ele tem que saber ter a resiliência dele, voltar para o jogo normalmente, não, não é assim, o cara é um ser humano, às vezes ele tem as fraquezas dele, às vezes ele não está num momento bom da vida pessoal dele, que acaba transpondo para dentro do jogo, você tem que ter esse entendimento, e não só dele, mas do grupo de atletas, porque até nos nossos trabalhos eu brinco muito, eu falo muito sobre isso com os atletas, se você vê um companheiro seu que está num jogo e a gente percebe, eu como ex-atleta percebia, o cara no jogo ele não está bem, ele não está confiante, ele está errando para caramba, os caras companheiros dele tem que ajudar ele, sabe, os caras tem que chegar para ele, ao invés de dar uma pancada, ao invés de gritar, ou de xingar, vamos lá, pô, você vai melhorar, eu tenho que falar como treinador, porra, eu não vou te tirar, vai dentro, sabe, não importa o que o pessoal está falando de você, eu acredito no seu trabalho, então, essa questão de percepção é muito legal, é muito bacana, e essa parte psicológica, Edu, realmente é um fator premomerante, quando a gente se fala em futebol brasileiro, principalmente, quando os caras pegam um momento ruim dentro de uma fase da vida dele, e você ajudá-lo e recuperar esse atleta, realmente é um fator muito bacana dentro do teu trabalho, aqui no Brasil ainda não se faz muito isso, ou se faz, é pouco tocado nesse assunto, mas realmente o jogador de futebol, até teve uma pesquisa que eu estava lendo, não sei se foi da Maíra, uma psicóloga do Vasco, que ela falou que o atleta de futebol durante 90 minutos ele fica 37% concentrado no jogo, que os outros ele fica pensando em alguma outra coisa, e realmente é uma situação assustadora, porque, pô, às vezes o bicho está... É um terço, é um terço do jogo só concentrado. Caralho, está pensando em outra coisa, porque eu vou ir porra, e o pau pegando, nem fala isso para o Wanderlei, senão ele vai, porra, está pensando no que, caralho, essa porra aí, cara, 37% só, caralho. Pô, e ouvir esse dado, ele é muito interessante, sim, a gente brinca aqui, mas é verdade, desconcentrar, eu acho que, para a gente concentrar é difícil, para desconcentrar, qualquer coisinha nos desconcentra, né, seja no trabalho, imagina num jogo, né, e aí a gente fala muito, ah, torcida, adversário, quanto pode atrapalhar, outras coisas, nesse sentido. Agora, falando, Maurício, a gente falou em alguns momentos de questão cognitiva, esses, não vou dizer que esses tempos, mas surgiu muito em alguns momentos o debate, principalmente, aqui no Sul surgiu no período do Ramires, e eu lembro disso, eu acho que é legal de colocar em pauta, que, ah, o jogador XY não tem cognitivo para o modelo de jogo do Ramires, na época o jogo de posição, onde cada um ia tocar a bola, chegar até a fase de ataque, todo mundo organizado, ok, eu tenho a impressão que a gente, ele julga de longe, assim, muito fácil, dizendo que o jogador X ou Y não é inteligente, não pode resolver, não vai aprender um modelo de jogo, se for bem passado, eu tenho essa impressão, assim, o quanto o jogador precisa ter esse cognitivo para conseguir, por exemplo, desempenhar uma função, o quanto isso você trata como fundamental, porque, às vezes, eu tenho a impressão que não é porque o time jogava tantos anos um pouco mais adequado que não vai conseguir jogar, por exemplo, tendo a bola, como é que você vê essa questão do cognitivo influenciando o time ter mais facilidade ou não para um modelo de jogo? É, Gabriel, realmente é uma situação que acontece aqui no Brasil, mas o cognitivo dos jogadores, eu acredito muito, quando ele, você passa para ele o entendimento do jogo que você quer, as suas ideias, você tem que perceber se ele está entendendo ou não também, porque, às vezes, você trabalha, trabalha, às vezes, você não está passando tão bem para ele também, pode acontecer, imagino. de repente, você está falando de uma outra maneira que ele está entendendo, sabe? Então, uma série de coisas ali, às vezes, não é ele que é o problema, às vezes, é você que não está conseguindo transpor para ele o que você quer, né? Então, eu acho que é uma série de coisas, o jogador brasileiro, como eu te disse, né? Eu trabalhei com um jogador chamado Macedo, que foi campeão mundial pelo São Paulo, lembra? Claro, sim. o Macedo 2 mais 2 era uma dificuldade fodida para ele fazer, né, cara? ele dentro do campo, esse cara era o cara mais inteligente do mundo, cara, precisa ver esse cara, o que ele fazia dentro do campo, o que ele pensava na frente dos caras, assim, né? Então, é muito difícil você falar que um jogador não tem um cognitivo avançado, não, eu acho que os jogadores hoje em dia têm, sim, a questão realmente de você explorar e saber se aquilo que você está passando para ele está sendo absorvido por ele, de repente tem uma outra forma de você passar que ele vai entender melhor, sabe? Enfim, eu não vou julgar o trabalho do Ramiz, porque realmente eu não tive aí, eu não sei como é que ele fazia, mas eu acredito muito nisso daí que eu acabei de te falar. Maurício, quando um clube procura um treinador, dificilmente ele vai achar só um treinador, o treinador tem um time normalmente, no mínimo, um preparador físico, porque não se consegue mais dividir o técnico do físico, o modelo de jogo e o modelo de preparação física são praticamente a mesma coisa. Quem é o time que te acompanha, tu já tem isso pronto, já tem montado, já tens uma comissão junto contigo, quem procura o Maurício para ser treinador do seu clube, vem quem junto, Maurício, nesse time? Eu tenho dois profissionais, um para nível um pouco maior e um nível para um pouco menor, sabe, de trabalho. Um é o Daniel Félix, preparador físico do Vasco, ele está trabalhando no Vasco da Gama, ele é o fixo preparador físico, quando eu arrumo alguma equipe, esse cara vem comigo, é meu preparador físico, ele tem um trabalho muito integrado com o que eu faço, porque eu trabalhei duas vezes com ele, uma na China, com o Wanderlei, e uma no Vasco, e a gente teve um entendimento bem legal nisso que você falou, que é o contexto físico com o contexto da parte tática e da parte técnica do jogo, eu achei ele muito legal, se identificou muito comigo, então esse cara seria o primeiro profissional que eu ia levar na parte física, e o outro profissional, ele está trabalhando aqui no Santos, é da base do Santos, com uma equipe um pouco menos estruturada no Brasil, seria um plano B, caso eu não possa levar o Daniel Félix, que é meu preparador físico titular, ele tem uma faixa salarial um pouco melhor, está trabalhando em uma equipe grande, é um cara que já passou por várias equipes, Flamengo, foi para a China com a gente, Vasco, Criciúma, então é um cara muito bem conceituado dentro do mercado. E o auxiliar técnico, eu tenho também alguns profissionais que gostariam muito de trabalhar comigo, então eu também vou esperar um pouco acontecer essa situação para definir qual o cara, qual o perfil que eu tenho que levar para essa equipe, porque eu como fui auxiliar técnico há alguns anos, eu percebo que essa função no meu trabalho vai ser fundamental, sabe? Hoje um auxiliar técnico que ele tem que ter o mesmo conhecimento, a mesma capacidade de entendimento do jogo com os meus olhos, poder atuar, se eu não estiver perto da equipe ou do grupo de trabalho que ele está lá, ele conseguir conduzir o trabalho, porque como eu te disse, eu dou muita importância para os caras que não vêm jogando, eu acho fundamental e a minha carreira como auxiliar técnico me mostrou isso, os clubes que eu fui, que eu consegui fazer um trabalho realmente de deixar o atleta feliz, de desenvolver o atleta, o trabalho do Vanderlei ou o trabalho do Galo se desenvolveu muito melhor, porque isso daí realmente faz um diferencial, quando você trabalha o grupo seu numa forma uniforme e o jogador sente isso, que você dá a mesma importância para o cara que está jogando, para o cara que não está jogando, eu acho que isso daí funciona muito aqui no futebol brasileiro. A gente sempre brinca aqui, Maurício, que a função principal do treinador é deixar 11 jogadores felizes, os 11 que não vão para o jogo, os 11 que não vão para o jogo, esse é o ponto principal, esse é o trabalho principal do jogador, deixar os 11 ficar de fora felizes. Demais essa conversa. É esse cara que derrubam, é esse cara que derrubam. Demais essa conversa com o Maurício, queria conversar horas e horas com ele e queria também ser uma mosquinha para aquele vinho pós-jogo que ele tomava com o Luxemburgo, estar ali para ouvir aquelas conversas que devem ter sido as mais maravilhosas e mais enriquecedoras. Mas agora é a hora das nossas dicas futeboleiras e como vocês sabem, eu sou um consumidor voraz de podcast, eu ouço muito de verdade, então essa semana a minha dica futeboleira é um podcast nacional, o Dinheiro em Jogo do Rodrigo Capello, que já passou por aqui, inclusive eu recomendo muito o episódio dele com o Grafietti, mas voltando aqui ao Dinheiro em Jogo, a minha dica também dentro desse feed do Dinheiro em Jogo, o episódio sobre a estratégia de Ronaldo para o Cruzeiro com Pedro Martins, que também já passou por aqui, é diretor executivo da SAF, e essa é a minha dica futeboleira da semana, Dinheiro em Jogo com o Rodrigo Capello, Gabriel, tua dica futeboleira? A gente falou tanto dele aqui no episódio que eu vou ter que colocar aqui a entrevista como dica, que é a entrevista do professor Vanderlei Luxemburgo com o Mano Brown, é uma entrevista fantástica, não fala só sobre futebol, fala sobre vida, e eu acho que o Vanderlei é um cara que, enfim, tem uma vida muito bonita de se ouvir, ouvir a paixão que ele tem, não só pelo jogo, mas a paixão como ele tem pelas pessoas mesmo, eu achei fantástico o episódio, vai ficar aqui como sugestão, é da primeira temporada ainda do podcast, o Mano a Mano, está voltando agora, inclusive um dos podcasts que eu mais ouço, que é fora futebol, mas é que, enfim, tem histórias fantásticas, que está voltando agora, inclusive com a entrevista do Emicida, para quem gosta, enfim, outra entrevista fantástica, mas vou deixar aqui a sugestão, que é do papo com o Vanderlei Luxemburgo, que está incrível com o Mano Brown. Graças, Gabriel, até a próxima. Obrigado, Edu, obrigado, professor Maurício Cupertino, muito legal, deixa eu ouvir falar, muito legal, que a gente possa conversar em breve, no futuro também. Professor Maurício Cupertino, tua dica futeboleira? Ah, eu vou dar duas então, posso passar duas? A primeira, Piramidivertida, que eu acabei de falar, achei muito legal, legal para cacete, li o livro, devorei ele, muitas histórias e muito conteúdo aqui, para quem gosta de tática, quem gosta de realmente, é um livro fantástico, a literatura fantástica, gostei muito. E o outro, o outro, Caio Carneiro, seja foda no seu dia a dia, seja foda na sua vida, porque realmente eu estou lendo, estou gostando para caramba, coragem, impor todo o seu estilo de trabalho, seu estilo de vida, dentro das coisas que você costuma fazer, com muita resiliência, com muita coragem, que é a palavra principal, principalmente quando quer ser treinador aqui no Brasil, tem que ter muita coragem, não ter medo de encarar os desafios que vão acontecer na nossa vida, porque eu sei que vão ser muitos, e eu estou muito preparado e muito encorajado para que as coisas aconteçam o mais rápido possível, que eu possa estar assumindo uma equipe aí, e vocês aí vão devagar, não chega, quando vê o trabalho lá, dá uma aliviada, para vocês poderem estar analisando. Não, Maurício, é que a gente faz uma análise tática sem nenhum tipo de rancor ou ódio ou qualquer tipo de preconceito, pode ficar tranquilo em relação a isso, e muito obrigado por compartilhar esse teu tempo, muito obrigado por compartilhar esse teu conhecimento, tuas ideias sobre o jogo, a gente vai estar te seguindo aí, vendo o teu trabalho e torcendo por ti também, Maurício, obrigado. Obrigado, Edu, obrigado, Gabriel, pela oportunidade, cara, e um bom trabalho para vocês aí. Demais, futeboleiras, futeboleiras, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês, pense o jogo, abraço e até a próxima invasão, The Pitch Invaders. Futuri apresentou The Pitch Invaders.